O saque de hoje é um tiquinho diferente, porque eu não vou responder perguntas, eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa. Esse é praticamente um tutorial em nível 1C de como denunciar produtos picaretas. Num dos vídeos de reagir no comentário dessa temporada, eu acidentalmente vi durante a gravação uma notificação de e-mail do Conar informando que a minha denúncia da propaganda de um produto foi acatada. O que foi? O que foi? O produto que eu denunciei. O Conar vai investigar. Aquele lá da marca de coisa de menstruação. Boa! Há boatos que teve gente comemorando como se fosse gol. Há boatos. E assim, se tem uma coisa que funciona no país, são as agências regulatórias. É muito difícil você fazer uma denúncia para elas e nada ser feito. Geralmente o problema está resolvido em poucos dias. Eu já fiz, e faço sempre, denúncia na Anatel, na telecomunicações, na ANS, que é de saúde, no Conar, na Anvisa, e todas as vezes o problema foi resolvido super rápido. É que o Conar, no caso, é a agência regulatória de propagandas. É por isso que denunciar coisas irregulares, abusivas, o que for, deveria ser um esporte mesmo, um hobby do brasileiro médio. E aí, nos últimos anos, eu passei a denunciar tudo o que eu vejo de produto irregular. E aí, eu vou de nenar, viu? A maioria é suplemento alimentar fazendo a alegação que não pode. Eu já cheguei até a fazer um post no Twitter com um passo a passo para a denúncia na Anvisa. Mas muita gente pediu para virar vídeo, então cá estou. O serviço de atendimento ao Curioso de hoje é como fazer uma denúncia na Anvisa e no Conar. E eu estou gravando isso antes de saber se o vídeo já saiu ou não, mas vai ter um vídeo collab com a Mari Krieger no Instagram também, caso você queira compartilhar uma versão menor desse tutorial. Se ele já tiver saído, o link dele vai estar aqui na descrição. Se ele não tiver saído, dá uma olhada no nosso Instagram nos próximos dias que vai sair, prometo. Mas vamos lá. O primeiro passo é entender que tipo de produto que pode ser denunciado. Eu não vou mostrar marca nenhuma aqui, porque eu não sou nenhuma otária de dar munição de graça para o processo. Mas vou falar para vocês o tipo de produto e as alegações proibidas e o que vocês precisam coletar de provas para denunciar. O produto que eu tinha denunciado, que eu falei lá no vídeo de React, era um suplemento alimentar que prometia acabar com as cólicas e com a TPM. Porra! Aham. Para mim, um suplemento desse tem que fazer no mínimo um café e um imposto de renda. Porque se ele é tão bom a ponto de eliminar cólica e TPM, deve ser o bichão a ponto de realmente conseguir fazer um imposto de renda, entendeu? As alegações do produto eram Chegou a hora de dizer adeus às cólicas. Dê adeus às cólicas e aos altos e baixos da TPM com o nosso kit revolucionário. Aumentar o foco no trabalho. Parar as cólicas. Reduzir a ansiedade. Melhorar o humor. Reduzir o inchaço. Juro por Deus. Era tudo isso. E ele ainda se colocava em comparação com medicamentos. Dizendo como os medicamentos eram tóxicos para o corpo e como ele, o suplemento, ia curar tudo sem nenhum efeito colateral. A primeira informação aqui é que se não tem efeito colateral, dificilmente tem efeito. Porque tudo, tudo que faz efeito no nosso corpo tem algum tipo de efeito colateral. Até água. Então assim, se ele não tem efeito colateral, provavelmente as coisas que estão dentro dele não estão em concentrações relevantes para ter algum efeito no nosso organismo. Já começa por aí. Mas assim, todas essas alegações do produto são alegações terapêuticas. Porque elas estão implicando na melhora ou até na cura, uma alegação bem alociosa, na cura de algum sintoma. E esse tipo de alegação terapêutica só pode ser feita por medicamentos. Ou por algum produto que seja terapêutico que tenha sido registrado na Anvisa para tratar alguma coisa. E aí a gente tem que deixar muito clara essa diferença aqui para todo mundo. Suplementos não precisam de registro na Anvisa, só notificação. Eu sei que o nome é confuso, mas são processos diferentes. O processo de registro exige um dossiê de estudos clínicos em humanos, feito com aquele produto, para provar eficácia, segurança daquele produto especificamente. E mostrando o efeito terapêutico na condição de saúde que ele quer tratar. Então se é um medicamento para tratar dor de cabeça, eu tenho que ter estudado aquele medicamento em pessoas com dor de cabeça. Entendeu? É isso. Agora, no processo de notificação, eu preciso só mostrar que a minha fábrica segue as boas práticas de fabricação. Que é uma resolução, uma RDC específica da Anvisa. E eu tenho que mostrar que os componentes do produto são seguros para uso humano. Mas para isso, a empresa pode apresentar os dados da literatura científica. Ou seja, de artigos que já foram publicados com aquele componente. Não precisa conduzir um estudo próprio usando o produto que eles fabricam. Então se é um suplemento que tem magnésio, a empresa pode apresentar estudos com magnésio para provar que aquele ingrediente do suplemento tem algum efeito. É por isso que tem tanto suplemento por aí que diz que tem estudos que tem comprovação científica. Inclusive uma pausa super rápida aqui. Que a gente tem um vídeo aqui no canal explicando o que é comprovação científica. E é, sim, vergonhosamente um dos vídeos com menos visualizações. E é o vídeo mais importante que a gente já produziu. Então se você que está me assistindo agora ainda não assistiu o nosso vídeo que explica o que é comprovação científica. E como a gente atinge comprovação científica, você por favor bota na fila de reprodução para assistir assim que acabar isso aqui. Combinado? E compartilha com todo mundo que aquele vídeo é importante. Continuando. Mas enfim, esses suplementos alegam que tem comprovação científica. E aí você vai ver, os estudos que eles apresentam são só um compilado de coisas publicadas sobre a vitamina ou mineral que eles alegam ter na composição. É nesse processo de notificação, que não precisa apresentar estudos clínicos, que entram a maioria dos cosméticos e a maioria dos suplementos. E aí no caso dos suplementos, exceto aqueles que tem enzimas ou probióticos. Porque esses precisam de registro. Mas ainda assim não é o mesmo nível de exigência. É a palavra que me pega. Exigência. Que tristeza. Mas ainda assim não é o mesmo nível de exigência que para um medicamento. Eles podem só mostrar um estudo básico com poucas pessoas. Não precisa ser um grande estudo clínico. Só que isso quer dizer que o nível de alegações que eles podem fazer é proporcional ao nível de estudo que eles fizeram. Então eles só podem fazer alegações mais gerais. Tipo, pode contribuir para a saúde do intestino, ajuda a digerir tal coisa. É isso. Mas no contexto geral, para a maioria dos suplementos que não tem nem enzima nem probiótico, eles são só notificados e não registrados. Por isso, eles não podem fazer nenhum tipo de alegação terapêutica. Porque ele nem foi feito e nem testado para isso. Eu fico puta. Eles entram na Anvisa como alimentos. Sim, o suplemento que eles estão vendendo aí, que eles estão dizendo que cura TPM e os caralho, é um alimento. E aí é só a gente pensar em como a gente reagiria se a gente fosse no mercado, pegasse um pacote de arroz, que na embalagem tivesse escrito coisas como cura cólica. Ou uma goiaba que viesse na casca com a frase, reduz a ansiedade. É bom, se tacar a goiaba na cabeça de alguém, talvez reduza mesmo, mas isso é um outro problema. As alegações que o suplemento pode fazer são, inclusive, registradas na Anvisa. E tem um site onde você pode consultar isso. Eu vou te mostrar esse site agora e eu deixei ele aqui na descrição para você poder consultar o quanto você quiser. Dá até para se divertir no site, passar um tempo lá procurando. Vamos procurar aqui um dos componentes do suplemento que eu denunciei, que era triptofano. Triptofano é um aminoácido. E caso você veja algum ingrediente na lista de um suplemento e você não sabe se ele é uma vitamina, se ele é um aminoácido, se ele é um mineral, não tem problema. Nesse site da Anvisa, você pode, na busca, colocar o nome dele que você vai encontrar, mesmo que você não souber qual é a categoria em que ele se enquadra. Então vamos lá. Eu sei que ele é um aminoácido nesse caso, então vou clicar aqui nos aminoácidos e vou procurar. Hum, olha só! Os aminoácidos não podem fazer nenhuma ligação. Hum, tá vendo que não tem nenhuma ligação registrada? E aí lembra que eu falei dos suplementos com enzima e probiótico, né, que eles são exceção? Então olha só, quando eu procuro enzima e olho as alegações para lactase, por exemplo, tá lá qual é a ligação registrada e tá dizendo que ela pode dizer que auxilia na digestão da lactose. Ainda tem uma nota ali dizendo que tem que ter uma concentração mínima de lactase no suplemento para ele poder fazer essa alegação. Vocês estão entendendo como é tudo muito regulado? E é a mesma coisa para os probióticos, com uma alegação autorizada para cada um na quantidade e tudo mais. Então, de novo, eu deixei o link desse site aqui na descrição para vocês poderem consultar. Se vocês virem um suplemento que está prometendo qualquer coisa suspeita, mas você não tem muita certeza, entre no site, procura ali o nome dos componentes do suplemento e olha quais são as alegações que eles podem fazer. Se as informações não baterem, se de repente ou não pode fazer nenhuma alegação ou pode dizer só que, sei lá, ajuda no funcionamento do intestino, mas está prometendo curar cólica, não está batendo. Então você vai printar tudo e aí bora de denúncia, que é o que eu vou mostrar agora como que você faz. A gente vai denunciar em dois lugares, na Anvisa como produto irregular e no Conar como propaganda irregular. Vamos primeiro na Anvisa. As denúncias são feitas na plataforma Fala.br. Não precisa decorar o site, é só digitar Fala.br na busca do seu celular, do seu computador, mas o site está aqui na descrição do vídeo também para você acessar direto. E é uma vez dentro do Fala.br, você vai entrar em ouvidoria e aí você vai em denúncia. Você pode optar por fazer uma denúncia anônima ou logada com a sua conta Gov ou uma conta que você criar no Fala.br. Não muda nada em termos da denúncia ser aceita ou não, mas se você faz a notificação logada, você recebe os e-mails de atualização do processo, que vão te dizendo se a denúncia foi levada para frente ou não. Eu, como uma boa foqueira que sou, gosto sempre de fazer logada porque eu gosto de saber o andar da carruagem e saber que os picareta rodaram. Agora a gente vai começar a denúncia. Então primeiro a gente vai selecionar a esfera, que é federal, porque o suplemento é vendido no país inteiro. O órgão para quem a gente vai enviar a denúncia é a Anvisa. E o assunto que a gente vai selecionar é defesa e vigilância sanitária. Agora a gente vai escrever a denúncia, anexar os arquivos de print que provam tudo o que você falou. E essa parte aqui do local, do fato e envolvidos, não precisa preencher porque está na internet, tá? Aí depois disso você clica em avançar e vai ter uma tela de revisão. Se você tiver digitado alguma coisa errada ou tiver esquecido de alguma coisa, é só voltar e corrigir a denúncia, tranquilo. E aí para escrever a denúncia, você precisa dizer qual é o suplemento ou cosmético e o que ele está alegando. Nas últimas denúncias que eu fiz, uma era um suplemento para o cérebro e o outro um creme para a celulite que magicamente também tratava a cólica menstrual. Ai, que incrível. E aí para o suplemento eu escrevi mais ou menos assim, não vou dizer tudo aqui, mas vou dar um panorama geral do que eu escrevi. Falei, olha, o suplemento X tem feito propagandas e alegações que não são cabíveis a um suplemento. Incluindo dizer que ele trata TDAH, que aumenta a saúde cerebral, que aumenta foco, memória, facilita aprendizado, aumenta performance. Aí eu descobri que ele era na composição dele, falei que não tinha nenhum tipo de comprovação científica real, que eles misturavam artigos, etc. E que o material estava deixando claro que estava tentando enganar os consumidores, alegando ser científico, mas na verdade não mostrando nenhum tipo de evidência. Foi mais ou menos isso que eu disse. E aí para o cosmético, para o creme que cura cólicas, eu disse que o XX é um cosmético, um creme hidratante para a pele, que tem sido promovido como sendo um tratamento para a celulite e para a cólica menstrual no mesmo produto. Eles chegam a usar a expressão fórmula mágica e afirmar que o produto impede e reduz o acúmulo de gordura, o que é impossível para um cosmético. E ainda fala que o produto é aprovado por órgãos com reguladores e isso é uma estratégia para induzir o consumidor ao erro. Bom, aí falei mais um pouco sobre tratamento para a celulite, etc. E falei que ele engana as pessoas. E aí, agora a gente vai fazer a denúncia no CONAR. E aí, claro que você não precisa fazer um texto como o que eu fiz para fazer uma denúncia. Você pode simplesmente fazer uma coisa mais simples, mas fazer a denúncia. Para facilitar a vida de vocês, para vocês não ficarem sem saber como escrever as coisas, eu deixei aqui na descrição do vídeo um texto padrão para vocês só copiarem, colocarem o nome do produto, alguns exemplos de alegações que o produto fez e enviarem. Eu deixei um textinho pronto para cosmético e um textinho pronto para suplemento alimentar. Vocês podem só copiar e colar daqui e vai ser perfeito para fazer a denúncia, porque a gente só precisa chegar lá e dizer para eles, Olha, está errado isso aqui, hein? A gente não precisa fazer sempre uma tese, um artigo informando. Aqui eu estava muito puta, eu fui botando todas as evidências que é para facilitar o processo. Mas confia que se vocês colocarem o textinho que eu coloquei aqui na descrição, já vai ser suficiente. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Denúncia feita na Anvisa. Agora vamos fazer a denúncia no CONAR. Você vai abrir o conar.org.br. Qualquer coisa, só digita CONAR na busca no navegador aí que vai aparecer. E aí você vai direto para o topo da página e vai clicar ali em FAÇA SUA RECLAMAÇÃO. Nesse caso não tem como ser anônima, pelo menos eu nunca consegui fazer como anônima. Eu sempre faço logada também, porque eu gosto de receber os e-mails, né? Fofoqueira. Gosto de saber que as pessoas se deram mal. Aí é muito simples. Você coloca o nome do produto, coloca o meio de divulgação, o que eu estou denunciando e eu vi em rede social. Aí, por conta disso, eu tenho que colocar o link do perfil que postou e o link da postagem que eu vi. E aí anexar os prints. Aqui só podem ser quatro prints, tá? Então escolhe os melhores, os que refletem melhor o caso para postar. Depois você escolhe ali se concorda em não deixar os dados serem usados para o CONAR entrar em contato com a empresa. Eu sempre seleciono sim, porque o que eu quero mais é que a empresa venha falar comigo mesmo. E aí eu envio. Eu geralmente uso o mesmo texto para fazer as duas denúncias. Só que aí para o CONAR eu pego os prints que sejam mais pesados para a propaganda e para o ANVIS eu pego os prints que sejam mais pesados na irregularidade do produto. E aí, de novo, para facilitar a vida de vocês, deixei aqui o texto básico na descrição, padrão. Vocês podem copiar para fazer a denúncia só trocando ali o nome do produto e colocando alguns exemplos das alegações que estão sendo feitas. E aí, gente, quanto mais a gente denunciar, mais a gente aumenta a pressão em cima dos órgãos regulatórios para serem mais rigorosos e mais a gente aumenta a pressão para cima de empresa picareta que lucra enganando as pessoas. E mesmo que os suplementos não deixem de ser vendidos, só de a gente impedir a propaganda deles, a gente já causa um prejuízo enorme e a gente já evita que muitas pessoas sejam enganadas. E se vocês virem influenciadores fazendo publi de suplemento picareta, pode anunciar também. Engagadores! E aí é o mesmo processo. Printa tudo, salva os links e faz a denúncia no CONAR, porque nesse caso é propaganda irregular. E se você fizer uma denúncia depois de assistir esse vídeo aqui, posta e marca a gente, porque a gente vai gostar de saber que vocês adquiriram esse hábito de denunciar picareta, porque a gente precisa fazer isso todo dia. E aí caso você fale assim, ai, mas por que eu vou fazer o trabalho do árvore público? Porque já vieram me falar isso no Twitter um dia. Aí eu vou dizer pra você o seguinte, se você, pessoa média, mal dá conta de trabalhar, dormir oito horas por dia, fazer atividade física, ter vida social, cozinhar refeições saudáveis, namorar, sair de casa, fazer compra, viajar, ter lazer, dormir, fazer sério, sei lá, qualquer coisa. Se a gente mal dá conta de fazer isso, e eu não dou, não sei vocês, mas eu não dou, vocês acham que os funcionários das agências regulatórias dão conta de lidar com os 357 suplementos novos que surgem todo mês? Não tem como. É humanamente impossível que eles consigam ver tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós somos parte importante dessa máquina regulatória. Todo mundo que mora nesse país, que entra em contato com esses produtos, faz parte do processo de regular essa grande máquina de propaganda. A gente tem que exercer essa função. Então, denunciem todos os produtos e todas as propagandas irregulares que vocês encontrarem. Amigo meu, esses dias eu fiz até denúncia de propaganda de água, porque a marca da propaganda de água fazia a pessoa impedir o fechamento da porta do metrô, que a cidade de São Paulo gasta milhares de reais todo dia pra ensinar as pessoas que não é pra impedir o fechamento da porta do metrô. E a propaganda de água até falaram, não, impede o fechamento pra pegar a garrafa de água. A propaganda saiu do ar. E o primeiro suplemento que eu denunciei lá, que era o suplemento pra cólica, curar cólica, mudou. Agora não é mais o suplemento pra cólica, agora é só o multivitamínico feminino. Sumiram todas as postagens sobre o assunto, sumiu o link de compra do site da empresa, sumiu qualquer alegação e alusão mínima à cólica e TPM. Olha que engraçado. Coincidência? Acho que não! As denúncias funcionam. Denuncie. E se denunciar, me conta que eu sou fofoqueira e quero saber. Compartilha isso aqui, né, gente? Um tutorial desse, um tutorial desse. Quero ver quantas pessoas pegaram na mão de vocês e ensinaram a fazer denúncia na vida. De verdade. Compartilha esse vídeo com tudo, quanta pessoa que você puder. Assim, todas. Todas. Compartilha também o vídeo que eu fiz junto com a Mari Krieger, que eu não sei se já saiu, mas quando sair, compartilha também. Um beijo. Tchau.